Então faz um pedacinho dela aí pra nós? Faz aí, oi. Pô povo de casa, hein? Pô povo aí, de todo mundo conectado aí com a gente. É tal que meja com o Tony Silva! Vai lá, Marcinho! Quero namorar essa menina Só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina Eu não quero essa menina pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela Fica esperando o sinal Ela é a estrela que brilha É a luz da minha vida, dona do meu coração Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Quero namorar essa menina Só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina Eu só quero essa menina Pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela Fica esperando o sinal Ela é a estrela que brilha Ela é a estrela que brilha Ela é a luz da minha vida, dona do meu coração Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Pode cantar Fim de semana Fim de semana chegou Vou encontrar meu amor Aqui nesse bar Vou sentar naquela mesa Vou pedir uma cerveja Vou embriagar Coração está doendo A saudade está batendo Machuca demais Hoje eu quero tomar toda O botequeiro que se foda Vou embriagar Olha dentro dos meus olhos Fala que não ama A noite inteira Deitada na cama Chorando e sofrendo Por falta de amor Estou de volta no boteco Estou de volta no boteco Eu quero é beber Saber que um dia Gostei de você Oh minha menina Não posso perder A noite inteira E aí A noite inteira A noite inteira A noite inteira Obrigado.